Olá, gente! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Seja Grato Sim. Pronto, pensei que eu não ia conseguir fixar aqui o comentário. Estamos dando continuidade a mais um capítulo do livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Esse capítulo, gente, ele é muito extenso, ele traz sobre os poderes excepcionais para a prosperidade. Um desses poderes que nós temos é a nossa intuição, que a gente acaba invalidando a nossa intuição, porque a gente vai perdendo isso, né? Por conta da vivência, da convivência, da situação que a gente acaba presenciando, a gente vai invalidando a nossa intuição e, às vezes, até porque a gente quer até dar valor à opinião dos outros. Bom dia, Sá! E aí a gente vai perdendo esse poder que nós temos, né? Na verdade, a gente perde, não, a gente se distancia, porque você pode voltar a ativar a sua intuição, tá bom? Então, esse capítulo 14 são os seus poderes excepcionais para a prosperidade. Ele fica aqui entre dois poderes, a intuição e a criatividade. E neste capítulo, que eu resolvi dividir ele em dois, e hoje eu vou falar só sobre a intuição, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá bom? Então, como eu vou levar esse vídeo para o YouTube também, Se você estiver vendo pelo Instagram, agora a Sabrina está aqui comigo, mas outras pessoas que estiverem vendo, deixe o like, compartilha com alguém que você acha que vai ser contribuição, vai trazer clareza para ela a respeito da intuição, encaminha. Se você vai ver pelo YouTube e ainda não está inscrito, já se inscreve, aciona, ativa o sininho, porque assim você vai receber as notificações de vídeos novos, tá bom? Então, bora lá, gente. E no final, se fez sentido para você, deixe um comentário. O que que tá aqui bom? O que que é isso, Sá? Tá aqui bom? Não entendi. Eu acho que você quis escrever tá bom, mas tá bom. Então, gente, existem dois poderes, tanto a intuição e a criatividade, como tá escrito aqui nesse capítulo, mas aí eu vou focar apenas na intuição. Então, além dos poderes normais de observação e percepção, todas as pessoas possuem as qualidades mentais mais profundas da intuição e da imaginação criativa, assim como os poderes excepcionais, que serão discutidos nos capítulos seguintes. Todos podem ser considerados poderes ativados por meio da nossa prática diária da oração e dos nossos consistentes estudos. Ou seja, quanto mais você vai aprimorando, vai absorvendo esse conteúdo, muito mais clareza você vai ter na sua prática diária, tá, gente? Então, opa, passei direto. Deixa eu colocar aqui no livro, porque eu acho que fica melhor. Eu fiz um resumo, mas eu vou direto pro livro, que eu acredito que fica melhor pra mim, né? Deixa eu só aumentar aqui, porque... Deixa eu só aumentar. Cadê, 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 cadê? Aqui. E as pessoas que o mundo considera geniais, são aquelas que tiveram coragem e confiança de ouvir e seguir a orientação de suas intuições e de sua imaginação criativa. Conforme essas pessoas seguiram suas orientações interiores, os resultados foram tão maravilhosos que os demais acreditavam que eles tivessem poderes em comuns. Porém, não se trata de algo sobrenatural. Simplesmente estavam usando a intuição e a imaginação criativa em vez de sufocar esses poderes mentais, como a maioria de nós acaba fazendo. Mas todos nós também podemos estimular a intuição e a imaginação criativa como poderes excepcionais para a prosperidade, para o sucesso e para uma vida muito mais satisfatória. Então, gente, as pessoas que quando começam a usar a sua intuição, as pessoas começam a achar que é sorte, que ela tem poder, que ela tem... Mas não é isso, ela começou a se ouvir, ela começou a ouvir essa inteligência interna que habita dentro de nós. E quantas vezes você não recebeu uma intuição? Estava claro ali para você e você não, isso é coisa da minha cabeça. E aí você invalida essa informação que você recebeu, mais à frente acontece justamente aquilo que você tinha recebido, né? Através da sua fonte, da sua inteligência divina. Isso acontece constantemente. Eu sempre fui uma pessoa muito intuitiva, muito. E teve um período que eu estava abandonando, eu estava invalidando a minha intuição. Por que, gente, a gente começa a desenvolver isso? Começa a racionalizar demais. Tem coisas que não precisa de explicação, tá? E quando eu comecei a perceber o quanto eu estava invalidando e o quanto as coisas estavam acontecendo para mim, fazendo com que eu perdesse cada vez mais em situações que traziam essa clareza para mim, eu comecei a rever os meus conceitos e procurei validar mais a minha intuição. Porque quanto mais você valida, quanto mais você confia, menos insegurança você tem em acreditar nela. Então, à medida que você desenvolver seus poderes geniais, como a intuição, você poderá ouvir aqueles tambores diferentes. E eu sempre tive uma natureza intuitiva altamente desenvolvida. E isso, às vezes, me confundia, porque eu não a compreendia. Isso é uma fala da autora. E eu estendo para mim também, porque eu também tive isso. E detalhe, gente, eu só comecei a racionalizar a minha intuição depois de um certo período da minha vida adulta. Na infância, na adolescência, eu sempre validei. E depois a gente, pela situação que a gente vai vivendo, as pessoas começam a dizer que é coisa da sua cabeça, e você começa a acreditar nisso mesmo. Eu tenho certeza que Sabrina também é uma pessoa altamente intuitiva, ela também deve ter passado por isso. E a gente tem que passar por um processo muito doloroso para começar a validar novamente a nossa intuição, a confiar novamente nesse poder que está dentro da gente. E ele começa a nascer, começa a nascer com força, tá bom? Então, quando eu era criança, com frequência não podia explicar às outras pessoas, porque me sentia compelida a seguir as sugestões da minha intuição ou de onde vinha esse impulso. Por outro lado, descobri que se eu não obedecesse, meu mundo se tornava confuso e infeliz. E isso acontece mesmo. E até hoje, na vida adulta, você começa a perceber que algumas intuições, quando você recebe, não tem uma lógica. Mas se você não obedece, você se sente confuso. Até hoje isso acontece comigo. Então, eu sempre dou prioridade à minha intuição, porque ali é uma sabedoria divina. Ela sabe muito mais do que eu, que estou ali racionalizando apenas com a situação que eu estou vendo no meu momento presente. Então, a inteligência divina, ela tem acesso a muito mais do que a gente imagina. Então, assim, eu não posso invalidar a minha intuição simplesmente porque eu estou racionalizando apenas aquele contexto que eu estou vivenciando, tá? Então, isso é muito importante, a gente ter essa consciência. Então, eu descobri que quando seguia fielmente meus pressentimentos, era sempre conduzida ao resultado correto. Você descobrirá, observando pessoas no seu meio que tenham sido brindadas com a originalidade, que elas deixam de lado as ideias do mundo e, então, pensamentos novos e criativos ficam livres para se expressarem por meio delas. O mundo precisa desse tipo de pensamento original, especialmente nesta época excitante e progressista em que vivemos. Do ponto de vista da prosperidade, as pessoas não sabem o que fazer com seus poderes da intuição e imaginação criativa. Os que desenvolveram tal visão interior que alcança a todos nós comumente são considerados esquisitos ou anormais por seus colegas de trabalho. Caso isso seja expresso em vez de ser suprimido, a maioria de nós foi ensinado a não levar a sério pessoas assim. E é assim mesmo, né, gente? O engraçado é que as pessoas olham para a gente achando a gente pessoas esquisitas, mas depois que algumas coisas acontecem com elas, elas realmente acabam vindo até a gente, né, pedir uma orientação. E essa orientação está dentro delas. É porque elas não invalidam, elas acabam invalidando isso. E aí, como ela vê que as outras pessoas, né, que realmente valorizam a sua intuição acabam tendo resultados diferentes ou menos dolorosos, elas começam a mudar. porque às vezes ela só vai começar a desenvolver ou acreditar na intuição dela quando você começa a dizer, mas você já sabia disso, você já tinha sentido isso. E a pessoa geralmente, ela quando faz uma busca nas suas memórias, nas suas recordações, elas percebem que realmente elas tinham já recebido essa intuição. Mas às vezes elas precisam da validação do outro. Então, eu espero que você encontre uma pessoa que valide isso seu, que seja tão intuitiva quanto você vai ser. Porque se essa pessoa for racional, ela talvez vá quebrar a sua intuição, tá? Mas é assim, não é essa? As pessoas acham que a gente é esquisita. Então, você tem poderes excepcionais. Todos nós temos. No entanto, nesta Era Iluminada, estamos começando a perceber que somos humanamente equipados com cinco sentidos físicos. Mas não apenas só isso. Como seres espirituais que somos, nascemos com poderes mentais que são pouco reconhecidos e usados. São essas habilidades inexploradas que parecem ter o poder de produzir vidas prósperas e bem-sucedidas. Por isso que aqui no meu canal e aqui no Instagram, eu sempre falo para que a gente desenvolva a nossa inteligência espiritual. Tá, gente? Porque nós somos seres físicos, nós temos esses cinco sentidos, mas nós só estamos seres físicos nessa dimensão. Nós, na verdade, somos seres espirituais. Então, tem muitos outros sentidos que a gente acaba invalidando também. Tá bom? Então, como a nossa atenção está voltada ao mundo exterior, ou seja, apenas pelos cinco sentidos, não ouvimos ou prestamos atenção à orientação da intuição. Um executivo, certa vez, me disse que se pudéssemos fazer um registro de nossas intuições e de nossas orientações intuitivas, ficaríamos surpresos em ver quantas vezes elas teriam nos revelado um caminho correto caso as tivéssemos seguido. E aí eu dou essa dica para você. Quando você sentir sua intuição, anota, anota, porque mesmo que você faça o contrário dela, você vai perceber que quanto mais você registra e coisas acontecem de acordo com a sua intuição, mais você vai acreditar. Tá? E aí você vai começando a perceber que se você valoriza a sua intuição, o seu caminho começa a ser com menos força e com mais leveza. Então, gente, olha só. Você deve desenvolver a sua intuição. Gente, fica comigo, porque ela vai dar cinco passos para que você desenvolva a sua intuição. Tá bom? O dicionário define a intuição como a habilidade imediata de saber algo sem o uso consciente da razão. ou seja, a apreensão instantânea. A gente só não valida mais a nossa intuição porque a nossa razão, a nossa mente racional fica influenciando. Só que a nossa mente racional, ela só sabe a partir daquilo que ela tem acesso nos cinco sentidos. Ficou claro para vocês? Então, a intuição é semelhante ao equipamento de recepção de rádio, por meio da qual ideias, planos e pensamentos aparecem na mente consciente. Esses flashes têm sido descritos como intuições, inspirações ou sugestões da pequena voz interior. Elias descobriu que a voz mansa e delicada que ouvia era a voz do próprio Deus, surgindo como orientação e sabedoria suprema. isso está em 1º Reis 19 e 12. Essa voz interior é um poder espiritual, pois é o próprio poder divino. Gente, outra dica que eu dou para vocês. Eu não fazia isso, mas hoje eu estou fazendo. Eu sei que a gente não precisa, não está, né? Não é que não precisa. A gente nunca está com um bloquinho de notas para a gente estar anotando tudo. Então, eu criei um grupo para comigo mesmo. E aí, quando vem uma ideia, quando surge até um tema para lives, quando vem um livro que do nada aparece para mim no YouTube, e aí eu paro um pouquinho e coloco no áudio mandando para mim essa informação ou mandando o que eu tive, a ideia que eu tive, para que eu não esqueça depois. E depois, quando eu estou com mais tempo, eu vou ouvir ou ler essas anotações que eu coloquei nesse grupo que é comigo mesmo no WhatsApp. Depois desse grupo, eu passo para o meu caderninho quando eu chego em casa, certo? Mas isso foi uma estratégia que eu arrumei para quando eu recebesse alguma intuição e anotasse. Então, tem coisas minhas que estão demorando um pouco para sair, mas eu estou fazendo por conta de uma intuição que eu recebi. E aí, eu não estou mais abrindo mão como eu fazia antes. eu tive ideias de fazer vários workshops, várias, vinha aquela ideia clara para mim e depois eu ficava com preguiça ou não tinha clareza porque eu não tinha feito essa anotação. E depois eu vi que as outras pessoas estavam fazendo isso. E quantas vezes a gente não faz isso, né? Ou seja, aquela informação é uma informação de Deus, gente. Ele deu para você e deu para outras pessoas. É o que ele queria que acontecesse. Se você não fez, outra pessoa vai fazer. Então, eu começo a anotar tudo isso, tá? Tudo isso. Às vezes, vem até o nome de tudo que você tem que fazer. E aí, nisso, eu crio uma live com esse tema. Pronto, o tema que veio para mim que eu quero fazer para vocês, né? As quatro, pelo menos, quatro razões que fazem a lei da atração não funcionar para você surgiu quando eu estava dirigindo que eu comecei a perceber quais são os momentos que eu percebi que eu estava bloqueando os meus desejos de chegarem até a mim. E aí, eu fui percebendo quais eram e ouvido na minha... E quando vinha, eu ia anotando. Quando vinha, eu ia anotando, não, eu ia gravando, né? Porque você está dirigindo ainda mais fácil. Porque é por meio da intuição que a gente recebe essas inspirações, tá? Então, músicos, artistas, escritores, todos eles têm esse contato com essa inteligência, com essa... com essa mente onipotente de Deus. Todos têm. E essas pessoas que recebem essa inspiração, elas realmente partem para a ação. As intuições chegam para nós internamente, tá, gente? E há aquelas que mesmo que apareçam sinais externos, elas sempre vão fazer você se conectar com a sua intuição interna. Por exemplo, eu sempre tenho uma clareza... Eu sinto uma clareza muito forte quando eu vejo um beija-flor, pássaros, passarinhos, principalmente quando eles entram aqui. E o arco e o arco-íris, certo? Então, às vezes, quando eu sinto aquela inspiração forte, de repente, quando eu olho, eu vejo um beija-flor. Ou colibri, que algumas pessoas falavam. Ou até o passarinho vem e ele entra aqui. Aí eu sei que isso é só uma confirmação. Então, as intuições, elas chegam internamente, mas vai ter momentos em que vão aparecer sinais externamente. Sabrina, por exemplo, ela esses dias estava, né, com um processo aí, e ela começou, né, a determinar algumas demandas aí pro universo e depois ela mostrou até um videozinho que apareceu, é dente de leão, né, Sabrina? Que apareceu dentro do carro dela. Ou seja, se ela tinha dúvida da intuição dela, isso, gente, eu tô falando porque é um símbolo pra ela, tá? Ela já tinha me dito isso, que era um símbolo forte pra ela. E aí, só que esse símbolo entrou dentro do carro dela. ela parou pra gravar, ela, né, não é segredo pra ninguém porque ela colocou esse vídeo nos stories. Então, olha só o quanto a nós, e às vezes, é o meu dente de leão, é isso mesmo, eu pensei que tinha pensado no nome errado, mas é esse mesmo. Então, às vezes a gente tem esses sinais, tem aquela intuição, né, aquela coisa que queima dentro de você, porque você sabe quando é a sua intuição, e aí, de repente, você ainda fica na dúvida, aí Deus, manda um sinalzinho pra você, um desses sinais aí que você gosta, tá? Muitas vezes eu tô assim do nada, de repente eu olho, tá lá aquela, aquele arco-íris, e eu, ai, gratidão, obrigado, universo. Eles entram até no meu espaço, justamente, gente, e se esses sinais aparecem com frequência e entram no seu espaço, é pra que você não deixe de validar nunca a sua intuição, tá? Então, pega essa informação que é sua, justamente pra que você não perca nunca esse poder que é seu, é um poder divino, é uma inteligência divina que habita dentro de você. Então, bora lá, cinco passos simples para revelar a sua intuição. Aqui está uma fórmula decisiva para o desenvolvimento dos poderes do sim e do não da sua intuição. Primeiro, perceba que a intuição é uma faculdade espiritual da mente que não explica ou argumenta, mas que simplesmente indica o caminho para o bem maior. Então, olha só, gente, a gente tem que parar de estar racionalizando o tempo todo. Logicamente, que a gente vou atravessar a rua, eu tenho que racionalizar, né? Logicamente, eu tenho que perceber os perigos. mas o que eu estou falando aqui é de intuição, tá? Então, perceba que a intuição é uma faculdade espiritual da mente. E para você começar a considerar isso, você tem que se alinhar com o seu propósito, com o seu eu interior, com a sua centelha divina. Gente, quando eu falo de propósito, não é algo grandioso, não. O propósito é você ser quem você é. é você se conectar com a sua essência que existe dentro de você, tá? Isso que é o propósito. Uma árvore, ela não pode ser um cachorro, ou seja, a essência dela é ser árvore. E cada árvore também, cada uma tem a sua própria essência. Tem o pé de laranja, um pé de laranja, a sua essência é da laranja. Ele não pode dar maçã. Então, nós, seres humanos, também temos a nossa própria essência. e quando a gente se alinha com essa essência, com esse propósito divino que habita dentro de nós, a gente começa a validar e a acreditar muito mais na nossa intuição. Aí ela dá um exemplo aqui de uma secretária que ela se candidatou a três empregos diferentes, tá? Um pagava muito bem, o outro pagava mediano e o salário inicial do terceiro era abaixo, mas oferecia um maior potencial de avanço e satisfação conforme o tempo ia passando, certo? Na razão humana, ela tentou se apegar pelo primeiro emprego que pagava muito bem. E a gente faz muito isso. Eu falo isso porque tem uma amiga que ela falou pra mim o seguinte, que ela tinha abandonado o que ela fazia e abriu o espaço dela e tal, mas ela de vez em quando sentia um vazio. e aí eu falei, mas será que é isso que realmente grita aí no seu coração? Porque às vezes essa não é a sua linha, né? E a gente fica insistindo por quê? Porque ganha bem. Gente, às vezes, e esse exemplo que ela dá é muito claro, é a gente, não, eu vou fazer isso, vou sair desse emprego, vou ir pra esse que ganha mais, aí eu vou ter mais qualidade de vida, mas se não for alinhado com o seu propósito, você vai ficar bem só no primeiro segundo mês, no segundo você já começa a sentir um vazio novamente, tá? Por quê? Porque essas coisas materiais, elas só ocupam um lugar em determinado período, depois elas começam a não fazer sentido, por quê? Porque você não está alinhado com o seu propósito, simples assim, se você começa a fazer as coisas que estão alinhadas com o seu propósito, não importa o valor no início, isso vai chegar pra você, por quê? Porque você está fazendo o que você ama, você está se sentindo bem, e aí isso ativa um outro lado da prosperidade, que ela começa a vir até você, tá? Então, o que foi que aconteceu com essa secretária? Então, na razão dela, ela não tinha que escolher, ela poderia pegar a primeira opção, mas a intuição dela dizia pra ela pegar a última, aquele com o salário inferior, mas que tinha chances de que ela aumentasse, e aí ela acabou fazendo essa escolha, muitas pessoas chegaram pra ela falando que ela estava agindo errado, como que ela recusou uma proposta imediata com o salário inicial lá em cima e pegou outro com o salário inferior, mas ela acabou provando que ela pegou o melhor emprego que ela já teve, isso é uma declaração dela, em pouco tempo, uma nova e bela mobília foi colocada no escritório, seu empregador conseguiu a liderança no seu ramo de negócios e o salário dela foi aumentando, chegou a ser três vezes mais do que as ofertas dos outros dois empregos, e ali ela estava se sentindo realizada, então vejam o quanto a nossa intuição às vezes ela fala e a razão vem interferir, então cabe a você seguir o caminho intuitivo com fé e confiança a fim de reclamar o bem que é o seu poder por direito, tudo o que você vê à sua volta surgiu por causa da intuição de alguém que usou suas ideias e pressentimentos para criar um mundo mais maravilhoso, tá, então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa intuição é uma faculdade espiritual e a razão não explica segundo enquanto você vive sua vida cotidiana quer seu trabalho seja mental ou físico haja como se estivesse na presença da inteligência divina e da divina intuição então gente olha só independente se o que você trabalha ele seja é algo que utilize o mental e o físico haja como se estivesse na presença da inteligência divina e da divina intuição é como se você tivesse criado uma parceria com Deus é como se você tivesse se unificado com Deus já pensou o poder que você não vai adquirir então treine-se para perceber que a intuição divina é a certa para você está interessada em você e sabe tudo a seu respeito e se delicia em orientá-lo e ajudá-lo e você receber essas informações então essa inteligência divina ela é interessada em você ela sabe tudo ao seu respeito e ela fica muito feliz em poder orientá-lo e ajudá-lo desde que você aceite essa ajuda logo que tomar essa atitude mental sobre qualquer coisa que esteja fazendo ou que esteja acontecendo você descobrirá uma nova habilidade para executar as coisas atrairá melhores condições e experiências mais felizes quanto mais pensar nessa amorosa e onipotente inteligência divina em sua orientação a intuição trabalhará com você e por você e o seu esforço para consertar as coisas será cada vez menor para ajudá-lo a obter esse estado mental afirme olha a frase aí para vocês a intuição divina agora me mostra o caminho a intuição divina agora atua em mim e em todos os envolvidos e por meio de mim e de todos os envolvidos produzindo um resultado perfeito tá então pega isso e anota para você essa frase vou deixar ela aqui na descrição do vídeo também terceiro ponto gente tomando esses passos mentalmente você descobrirá que não precisa lutar nem mesmo em pensamento para consertar ou melhorar as coisas em vez disso você verá que qualquer coisa em que pensar qualquer coisa que dedicar sua atenção ou porque se interessar começará a revelar seus segredos para você ou seja quando você começa a desenvolver sua intuição você começa a perceber que não precisa lutar você não precisa ficar atrás de resultado o tempo todo isso vai vir até você você vai começar a desenvolver uma sabedoria em relação a elas continuando aqui então você deve parar deixa eu ver se eu não pulei uma frase aqui mas vamos lá o dicionário descreve intuição também como a capacidade de ver considerar ou contemplar você descobrirá cada vez mais que aquilo que você observa e contempla deseja conhecê-lo olha que fantástico gente e eu ia pular essa frase nunca quando você começa a considerar quando você começa é a contemplar você vai descobrir cada vez mais que aquilo que você observa e contempla deseja conhecê-lo por isso que a gente tem que adquirir o hábito de contemplar o belo o hábito de contemplar o que te faz bem vou repetir deixa eu subir aqui a intuição divina agora me mostra o caminho a intuição divina agora atua em mim e em todos os envolvidos e por meio de mim e de todos os envolvidos está produzindo um resultado perfeito mas eu vou deixar aqui na descrição para vocês então gente começa a contemplar mesmo porque eu já falei para vocês a gratidão quando você começa a desenvolver a gratidão você automaticamente começa a desenvolver a completude você começa a contemplar as coisas e quando você começa a contemplar as coisas a sua intuição começa a aflorar você deve parar de pensar em seu bem como algo afastado de você pare de pensar no bem que deseja como algo difícil de se conseguir pare de fazer esquemas e de tentar manipular e manobrar pessoas e eventos em lugar disso você começará a perceber que com a ajuda da intuição divina tudo já está ao seu alcance pronto para chegar a você em forma de ideias planos ou esquemas e no devido tempo de resultados felizes ou seja se a gente fica pensando que o bem é muito difícil que o que eu desejo é algo que está separado de mim eu acabo dificultando isso tá então eu tenho que começar é como se eu tivesse que soltar o bem existe e ele é meu o que eu desejo é isso e é meu e eu me sinto bem isso é um resultado que eu quero e já estou feliz com esse resultado e solto gente isso é uma das coisas que mais acelera o processo da gente porque aí de repente você esquece mas você tem certeza não é que você esquece e você acha que isso não vai acontecer não você esquece porque tem certeza que isso vai acontecer de repente chega até você de vez em quando eu já falei pra vocês quando eu tenho intuição quando eu tenho um desejo eu anoto tudo numa listinha e de repente eu volto e vejo essa listinha eu já vejo o quanto de coisas eu já conquistei uma dica que eu dou pra vocês também começa a escrever para um pouquinho uns 10 minutos relaxa um pouquinho sua mente e fala quais são as coisas que eu desejo obter na vida eu estou dando esse no sentido material mesmo quais são as coisas materiais que você quer ter na vida bom dia Selma e aí recebe é um carro novo é um apartamento é uma casa é um sítio é uma fazenda o que é que você quer e começa a anotar nesse momento de inspiração nesse caderno tudo tudo até o que você deseja alcançar profissionalmente anota né vai anotando gente e depois de um tempo olha eu sugiro pra você esperar um ano mas pega isso e veja o quanto de coisas vocês já não aconteceram tem uma eu acho que foi nesse livro aqui que eu devo ter visto isso é de um homem que ele escreveu 101 coisas que ele queria ter na vida e depois de 10 anos ele voltou a ver essa lista e ele viu que ele já tinha conquistado tudo isso ele colocou até que ele queria ser multimilionário ele não queria ser apenas rico ele queria ser multimilionário ele colocou então coloca não tenha medo faz essa listinha eu comecei com coisas pequenas tá hoje eu já tenho coisas grandiosas mas eu lembro como eu já falei pra vocês teve uma época que eu não tinha dinheiro pra comprar livros ou eu pagava minha conta de luz ou eu comprava um livro que eu queria e eu tinha que optar por pagar a luz e aí a primeira coisa que eu fiz foi uma listinha com 8 livros que eu queria ter hoje eu tenho muito mais do que esses livros e detalhe eu queria não só ter esses livros como eu também queria ter a sabedoria desses livros hoje eu falo sobre esse conteúdo aqui com muita facilidade então assim coloca tudo que você deseja olha só eu coloquei o bem material que eram os livros mas eu também botei o bem imaterial que era a inteligência de compreender os livros tá então começa a colocar aí teve uma época que eu falei gente eu queria tanto dominar essa parte da neurociência que fala sobre as ondas cerebrais eu queria falar sobre as ondas cerebrais sem precisar recorrer a livro gente isso hoje é tão impregnado em mim que eu falo com muita naturalidade e aí cada vez que eu vou me aprofundando isso vai ficando mais fixo na minha mente ou seja você pode colocar seus desejos tanto materiais ou não mas coloca se você duvida coloca e aí com um tempo depois você me diz os resultados então é fantástico isso isso tem um poder incrível então quarto ponto depois que começar a fazer tudo como se estivesse na presença da inteligência divina e da sabedoria intuitiva que conhecem suas necessidades nós não conhecemos as nossas necessidades tá gente a gente só sabe da nossa necessidade a partir daquilo que a gente conhece no mundo externo tá lembra que a intuição divina é a sua conexão com Deus é a inteligência divina falando com você então ela sabe de todas as suas necessidades ela sabe do que é melhor pra você você às vezes fica condicionado igual o exemplo da secretária se ela ficasse condicionada minha melhor escolha agora é esse que paga mais por conta da minha situação você não está agindo com sabedoria porque você sentiu pra ir naquele outro e quem sabe o que é melhor pra você é a sua sabedoria divina é essa sabedoria intuitiva ela conhece tudo sobre você ela sabe o que é melhor pra você ela sabe quais são as suas necessidades então quando você começa a fazer tudo como se estivesse nessa presença da inteligência divina e da sabedoria intuitiva que conhece suas necessidades estando nelas interessadas sendo capazes e ficando feliz em ajudá-lo você perceberá que não só as suas capacidades aumentarão mas que você também está sendo instruído pelo seu interior sobre coisas que você precisa saber de repente você terá um pressentimento ou uma intuição sobre o que deve ou não fazer quando seguir essa intuição ficará agradavelmente surpreso em descobrir que a intuição divina lhe deu tal sugestão e já se adiantou e preparou o caminho para a concretização descobrirá que a medida que seguir essa sugestão intuitiva com fé ou seja quando você seguir essa sugestão que você recebeu da intuição divina dessa inteligência divina que é Deus sem argumentar com ela seu bem se revelará mais rápido para você e assim você irá aceitá-lo tá gente a intuição e ela diz aqui eu sempre falo que aquela intuição e aquele desejo que nasce em você já é o desejo de Deus batendo na sua porta já é Deus dizendo que isso é seu então o desejo é Deus batendo na porta da sua mente tentando lhe dar o bem maior então aquilo que você sente e você sente que é forte dentro de você já é seu é Deus dizendo que é isso ou um bem maior então pega que é tua então se você deseja algo profundamente essa é a prova positiva de que aquilo já foi preparado para você estando à espera de que você o reconheça e o aceite isso não significa que você deva desejar o bem que enxerga em outra pessoa ou seja eu não preciso desejar o que outra pessoa tem você deve sim desejar o equivalente divino do bem de outra pessoa este destinado a você agradecendo pelas bênçãos concedidas a você por Deus gente Deus é fantástico as vezes ele fala eu tenho umas coisas assim que Deus as vezes fala com a gente por meio da leitura por meio de outras pessoas que as vezes profetizam mas isso para mim veio para mim hoje na leitura veio para mim que a gente deve desejar o equivalente divino para a gente porque esses dias gente a gente que trabalha com isso Selma sabe disso Sabrina sabe disso a gente faz muito isso com amor mas as vezes a gente pensa será que a gente realmente está contribuindo será que é isso mesmo que eu devo fazer e aí quando Deus vem ele fala com você e as vezes a gente pensa que o que a gente faz é pouco porque talvez não esteja sendo reconhecido ainda mas a gente tem que começar com pouco porque assim você não vai conseguir aumentar substancialmente de uma hora para outra tudo que a gente consegue é dando um passo por vez e as vezes a gente tem que ouvir uma palavra dessa que nos fortaleça só foi essa frase que eu precisava para que eu volte a ficar fortalecida de novo então o desejo é Deus batendo na porta da sua mente tentando lhe dar o bem maior essa frase era para mim hoje eu acredito que para muitos que estão vendo também então vamos lá se depois de pensar sobre uma intuição e ainda precisar um pouco mais de segurança antes de se lançar no desconhecido para segui-la perceba que você pode conseguir tal segurança se pedir por ela gente aqui eu só vou olha só quando você precisar de um pouco mais de segurança antes de se lançar no desconhecido para consegui-la casa Sabrina vai conseguir entender isso casa com o que a gente está estudando no quebrando o hábito de ser você mesmo eu as vezes tenho que me lançar num futuro desconhecido eu tenho que abrir mão daquele passado que eu já conheço e queira viver algo que eu nunca vivi na vida e as vezes a intuição é justamente isso eu largar um pouco essa segurança que eu tenho naquilo que eu já conheço e as vezes nem é o melhor para mim e começar a se lançar no desconhecido para ver a grandiosidade que Deus tem para você então se você tem essa dúvida peça uma indicação ou um sinal de que está indo na direção certa ou seja aqui foi o que eu falei para vocês peça um sinal como Sabrina pede o dente de leão para mim é o beija-flor ou o arco-íris esses dias eu parei para eu estava com uma dúvida parei meu cadarço nunca desamarra porque eu coloco meu cadarço dentro dele mesmo então ele não desamarra e aí ele desamarrou eu parei e fui amarrar o meu cadarço quando eu olho para cima eu vejo um bem-te-vi e aí eu imaginei eu falei não isso aí foi a inteligência divina que fez eu parar desamarrar amarrar isso daqui e contemplar um pouco a natureza e perceber essa divindade que apareceu para mim e ali eu comecei a agradecer porque era o sinal que eu precisava então peça indicação se você tiver em dúvida tá uma atitude mental poderosa para tais situações é eu escolho isto se for para o meu mais alto bem se não for a divina intuição me envia agora o equivalente divino quando dúvidas sobre a sua intuição ou assaltarem é bom perguntar intuição divina qual é a verdade perfeita sobre essa situação revela para mim agora e torne-a tão claro e cristalina que não exista chance de me enganar sobre ela vou repetir tá gente geralmente essa frase que ela colocou eu geralmente falo isso para Deus eu já falei para as meninas se for da vontade de Deus que afaste de mim todas as pessoas que vão me afastar disso que vão querer me afastar disso mas se não é da vontade de Deus então tira isso do meu coração é mais ou menos isso que ela diz aqui mas olha só quando as dúvidas sobre sua intuição ou assaltarem é bom perguntar intuição divina qual é a verdade perfeita sobre essa situação revela para mim agora e torne-a tão clara e cristalina que não exista chances de me enganar sobre ela e o quinto e o último que ela diz aqui né para passos para que a gente atinja a nossa intuição a nossa sabedoria divina é depois de fazer seus decretos incluindo a inteligência divina você deve se preparar para as surpresas ou seja você já sabe que a sua intuição é algo espiritual e aí como você faz isso tudo se teve dúvidas fez esse pediu essa orientação o que você deve fazer depois que fez seus decretos depois que você tomou a decisão é você vai se preparar para as surpresas seus problemas não são sempre resolvidos de modo que você tem em mente nem sua herança divina de bem vem sempre do modo que você espera eu vou ler novamente pode ser que tenha ficado um pouco confuso gente mas olha só a gente tem que se preparar para as surpresas porque os nossos problemas não são sempre resolvidos do modo que você tem em mente ou seja eles não são resolvidos só do jeito que você acredita que eles vão ser nem a sua herança divina de bem vem do modo que você espera ou seja às vezes a gente pede alguma coisa para Deus ou para o universo e você determina que isso só tem que vir dessa forma e não é se prepara para as surpresas porque talvez venha de uma forma completamente inesperada tá e a resolução dos seus problemas eles não são resolvidos apenas com o que você tem na mente se não está acostumado a surpresas a este ponto você pode deixar o seu bem escapar ficou ligado na dica se você não está acostumado surpresa ou seja se acontece algo grandioso para você aí você fala isso é bom demais para ser verdade você está bloqueando você está deixando escapar o seu bem maior então esse é o ponto em que você faz uma decisão definitiva escolhendo somente o bem e aceitando somente o bem das experiências que se seguirão os resultados sempre seguem as decisões tudo começa a acontecer a fim de concordar com suas decisões nessas atitudes mentais você pode desenvolver a sua intuição de maneiras internas chegando como sugestões ou indicações ou como conhecimento direto vindo daquela voz tranquila dentro de você dizendo se é isso ou não você sente isso gente isso é uma maneira interna tá e aí para finalizar eu só vou explicar aqui a intuição também se revela de maneiras externas tá como eu já falei você sente essa vozinha esse chamado dentro de você dizendo se é sim ou se é não e às vezes você necessita de um sinal como esse que já aconteceu comigo com Sabrina e com tantas outras pessoas mas existem outras maneiras externas que você também capta essa informação e aí ela dá esse exemplo aqui a intuição pode chegar também de maneiras externas e objetivas depois de pedir orientação suas indicações podem chegar por meio das palavras de um amigo de uma frase em um livro que foi o que aconteceu comigo hoje ou uma revista ou de uma série de eventos ao seu redor gente para mim foi fantástico tá eu tinha lido esse esse pedaço mas eu não li hoje né eu preparei esse conteúdo para vocês mas agora eu vendo a frase que apareceu diante do que eu pensei ontem e agora vendo isso daqui ó que a intuição pode eu sempre tenho que trabalhar isso em mim tá porque às vezes a gente enfraquece eu sei que eu sou uma pessoa que confio muito na minha intuição mas tem coisas que a gente às vezes começa né será que é isso mesmo será que vale a pena aí de repente vem algo para mostrar isso para você que foi o que aconteceu comigo com a frase que eu falei para vocês no início e agora ela está dizendo a intuição ela pode vir internamente por meio dessa voz e ela pode chegar de maneiras externas e objetivas ou seja após eu pedir a orientação elas podem chegar por meio de palavras de um amigo de uma frase em um livro ou revista ou de uma série de eventos ao seu redor comigo ela chegou em uma frase desse livro tá então por exemplo ela dá um exemplo aqui eu já dei o meu exemplo que aconteceu comigo mas ela dá um exemplo aqui ó por exemplo uma amiga pediu orientação sobre se ela deveria sair de férias ou não dias depois não tinha recebido nenhuma indicação interna ou intuição a respeito com certeza ela estava um pouquinho distanciada ou desconectada da sua intuição porque senão ela teria recebido essa resposta e talvez ela recebeu e não quis ouvir porém conforme folheavam a revista estas palavras em negrito cutucaram a sua atenção por que você não vai e isso encerrou a questão ela aceitou a ideia de que as férias eram possíveis e o caminho se abriu para que isso fosse realizado ou seja ela aceitou ela tomou a decisão e aí as coisas se abriram tá tem coisas que vai depender da sua decisão a partir da decisão que você toma os caminhos começam a se abrir então as maneiras externas pelas quais a intuição pode se manifestar são tão variadas quanto interessantes aí ela dá outro exemplo aqui uma mãe preocupada com o seu filho cujo comportamento estava sendo muito problemático considerava a possibilidade de mandá-lo a uma escola particular eu acredito que essa escola particular era aquela que era tipo um orfanato embora ela ele parecesse muito jovem para ficar longe de casa ela pensou no que deveria fazer e lembrou-se de pedir orientação intuitiva logo depois abriu o jornal da noite e essas palavras captaram sua atenção gente eu acho que essa live essas frases estão vindo só para validar tudo porque outro exemplo que ele dá aqui uma foi numa revista outra foi no jornal e olha só as palavras que captaram a atenção dessa mãe o lar é o lugar das crianças problemáticas ela aceitou isso como sua orientação dispensando a ideia de enviar o seu filho a qualquer outro lugar então ela foi conduzida a dar ao seu filho mais atenção amorosa a qual ele respondeu com uma significativa melhora no comportamento ou seja ela abandonou aquela ideia que ela tinha recebido racionalmente ela aceitou isso e aí ela recebeu a intuição de como ela deveria agir gente Deus é fantástico a nossa intuição divina é fantástica bom eu finalizo aqui essa live mas eu acho que ela foi esclarecedora o quanto a gente pode usar a intuição para o nosso bem maior para resolver nossos problemas de forma intuitiva para tomar alguma decisão para pedir orientação direta sobre tudo gente você pode pedir orientação através da sua intuição direta sobre tudo que você imaginar isso é um poder que está dentro de você ativa esse poder agora ativou começa a acreditar nisso e toma decisão tá bom é isso gente eu fico por aqui muito obrigada para quem passou por aqui sabrina que ficou do começo ao fim eu tenho certeza sabrina que essa live era para mim e para tu com certeza logicamente que vai ser para muitas outras pessoas que vão ver depois mas eu acho que ela trouxe ela só confirmou algumas coisas que eu estava ontem pensando e hoje ela só veio realmente validar para que a gente continue no nosso propósito não desista nunca porque o bem maior de Deus está vindo em nossa direção e a gente precisa estar preparado para isso né beijo no coração muito obrigada que Deus abençoe vocês uma ótima quarta-feira e até o próximo vídeo o próximo vídeo gente vai ser sobre tá aqui a continuação o segundo poder excepcional que é a imaginação criativa tá mas hoje eu queria apenas focar na nossa intuição pra que a gente não perdesse né pra que a gente na verdade valorizasse cada vez mais esse poder divino que existe dentro de nós tá bom beijos e até o próximo vídeo